A licitação do projeto do trem de alta velocidade que vai ligar Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas vai ser dividida em duas etapas. A decisão da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NTT, foi anunciada hoje após nenhuma empresa enviar proposta para participar do processo. O modelo do jeito que ele estava, ele exigia uma aliança de um detentor de tecnologia, um operador de serviço de trem de alta velocidade e um construtor de obra civil. Como isso não foi possível, nós estamos dividindo o processo em duas etapas. Na primeira etapa, nós vamos buscar esse operador, esse detentor de tecnologia, que são várias empresas que poderiam participar. Nós vamos conceder a operação, a tecnologia e a manutenção do sistema. E esse concessionário vai ter que nos dizer qual é a infraestrutura que ele precisa. Segundo o diretor-geral da agência, com o novo modelo, mais empresas podem se habilitar. Ele afirmou também que a nova decisão não deve gerar atrasos no cronograma das obras. Legenda Adriana Zanotto